Durante a entrevista coletiva em Nova Iorque, o presidente Lula voltou a dizer que Israel comete genocídio no Oriente Médio. Mais cedo, o presidente abriu a reunião ministerial do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. Foi a primeira reunião ministerial do G20 realizada nas Nações Unidas. É um momento muito especial, disse o chanceler Mauro Vieira, que conduziu o encontro. António Guterres, secretário-geral da ONU, é português e deu as boas-vindas no nosso idioma. Agradeço ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e parabenizou o foco do Brasil na presidência rotativa do grupo para combater a fome no mundo. Por decisão do Brasil, a reunião do grupo foi aberta a todos os integrantes da ONU. Algo inédito. Que as Nações Unidas são e devem continuar sendo o coração do sistema multilateral. Aqui na ONU, o Brasil pontuou as prioridades do país à frente do G20. A inclusão social, o enfrentamento das mudanças climáticas e a reforma da liderança global, que significa ampliar as instituições internacionais para que elas sejam mais representativas. Um exemplo dado aqui durante a Assembleia Geral é a reforma do Conselho de Segurança da ONU, que tem apenas cinco países integrantes fixos, todos com direito a veto, nas decisões importantes. A comunidade internacional está correndo em círculos. Não conseguimos responder aos desafios globais, porque trocamos o multilateralismo por ações unilaterais ou arranjos excludentes. À tarde, Lula se reuniu com outros líderes globais e deu entrevista aos jornalistas na ONU antes de voltar ao Brasil. O presidente voltou a chamar de genocídio o que está acontecendo em Gaza. Eu condeno de forma veemente esse comportamento do governo de Israel, que eu tenho certeza que a maioria do povo de Israel não concorda com esse genocídio. Lula também respondeu sobre a fala de Zelensky na ONU. O presidente ucraniano criticou a proposta do Brasil e da China para que Kiev e Moscou entrem num acordo para encerrar a guerra. O que ele não está conseguindo fazer é a paz. Ele, se fosse esperto, ele diria que a solução é diplomática, não é militar. A embaixada de Israel no Brasil disse que, por enquanto, não vai se manifestar sobre as declarações de Lula. A Confederação Israelita do Brasil lamentou a postura desequilibrada do governo brasileiro. Afirmou ainda que todas as mortes devem ser lamentadas, mas que não há genocídio em Gaza. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.